Em uma ação eficaz na tarde da última quarta-feira, dia 15, a equipe do Patão apreendeu dois suspeitos por envolvimento em tráfico de drogas no residencial Jardim dos Lagos, em Rolim de Moura. Durante o patrulhamento de rotina, a equipe percebeu uma movimentação suspeita em frente a uma residência, onde um indivíduo foi visto entregando o objeto a outro. Com a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir para o interior da casa, mas acabaram deixando cair uma quantidade significativa de entorpecentes. A busca subsequente na propriedade revelou uma grande quantidade de substâncias ilícitas e itens de procedência incerta. Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados ao NISP, juntamente com o material apreendido para as providências legais cabíveis. Um dos indivíduos assumiu ser o dono da droga encontrada, enquanto outro alegou ser somente usuário, e não foi apreendido. A operação marca o mais importante passo do combate ao tráfico de drogas na região.